Gente, e agora ainda falando sobre saúde, nós vamos falar agora sobre doenças respiratórias. Porque nesta época do ano, período de seca, período de frio, aumenta muito o número de pessoas com problemas respiratórios procurando as unidades de saúde. E as internações também aumentam nesse período. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. É só a temperatura cair pra aumentar o registro de doenças respiratórias, principalmente entre as crianças. Clássicos sintomas na transição de estação do outono e inverno. Foi só o tempo mudar pra Maia e o Benjamim, filhos da dona de casa, Gabriele, começarem a apresentar os sintomas gripais. Principalmente a Maia, que é a do meio de dois anos, ela deu começo de pneumonia, uma pequena infiltração no pulmão. A respiração dela estava cansada, o peitinho cheando, deu febre e não estava eliminando a secreção. Por mais que a gente desse remédio, não estava saindo os fluidos. Ficou restrito no pulmão. E não é uma exclusividade dos filhos da Gabriele. Segundo Patrícia Matos, médica pediatra da Rede Pública de Três Lagoas, o índice de crianças com essas mesmas queixas aumentou em mais de 50%. Nessa época do ano, os vírus ficam mais dispersos no ar. E a pediatria, ela é bem sazonal. Então, essa época do ano é a época que os vírus circulam mais e nós ficamos em ambientes mais fechados. Então, não tem tanta circulação de ar. E as crianças são as mais suscetíveis, são os vírus sintetiais respiratórios, para as crianças menores. As crianças um pouquinho maior, vem os enterovírus, os adenovírus. E esse ano, a gente tem, além da influência, claro, o Covid, que está cometendo bastante as crianças. O número de internações aumentaram e o número de procura também. Tanto com gripe, resfriado, quadros alérgicos exacerbados e as crises de asma. Aumentou em mais de 50% a procura. Bastante. Bastante. Mas assim, já é um aumento meio que esperado? Todo ano é mais ou menos assim? Ou esse ano está ainda maior? Esse ano realmente está além dos anos anteriores. Tirando os dois últimos anos, que foi atípico, esse ano o volume aumentou bastante. Acredito eu que seja pelo Covid. Porque algumas crianças estão vindo que se contaminaram com o Covid, estão ficando mais resfriadas depois disso, e outras com o Covid. A taxa de internação no Hospital Auxiliadora também é expressiva. Foram 220 internações nos últimos 30 dias. O dado inclui quadros de bronquite, asma e pneumonia. Além de outras doenças, como a coqueluche, sarampo e apendicite. O hospital também registrou cinco internações de crianças por Covid-19 e por influência neste período. Nos primeiros quatro meses do ano, segundo dados do Ministério da Saúde, houve um aumento de 30% nas internações de crianças de até cinco anos, pois síndrome respiratória é aguda grave em relação ao mesmo período do ano passado em todo o país. É neste CI aqui do bairro Jardim Dourados, em Três Lagoas, que a filha da Gabriele, que nós apresentamos nessa reportagem, estuda. E segundo essa mãe, somente na sala da Maia, mais de 80% dessas crianças estão afastadas da sala de aula por motivos de alguma gripe, resfriado ou virose. 80% das crianças do CI deles estão gripadas também. E aí, eles não estão indo para a escola então? Não, a diretora recomenda, às vezes, não levar, porque às vezes pode ser Covid, aí fica com medo de ter um surto. Aí a gente pega o atestado e eles ficam em casa até se recuperar melhor. Isso vem te atrapalhando, apesar de você não trabalhar fora, mas isso compromete, às vezes, aqui em casa, você precisa fazer suas coisas, as crianças estão aqui, fora os custos de remédio, transporte. Atrapalha no quesito a organização, né? Que eles ficam aqui, ficam mais tempo, gastam, fica mais difícil deles gastarem energia. E também a questão de não aprender muito. O custo do remédio em si está um pouquinho carinho. Por quê? Na minha unidade, no meu postinho, não tem especialista pediatra, só médico da família. E quando é marcado como especialista, é remanejado para muito longe. Como já foi remanejado lá para o Parque São Carlos, e eu moro próximo ao shopping. E você, sem transporte, fica difícil? Fica difícil, porque eu só tenho bicicleta, estou grávida de oito meses, como que leva a criança? É por isso que a orientação aos pais é observar os sintomas e a evolução deles. Não esperem a criança melhorar sozinha. Não existe chá milagroso. Está certo que a gripe, o resfriado, o tratamento é chazinho, repouso e carinho. Mas se piorar alguma coisinha, vai para o pronto-socorro que a gente está lá esperando.